RICARDO OLIVEIRA RICARDO OLIVEIRA Procurado pelo Globo Esporte, o presidente do Galo, Sete Câmara, afirmou que não está disposto a abrir mão de Ricardo Oliveira e que deixou isso bem claro ao José Carlos Pérez, que é o presidente do Santos. Mesmo assim, o mandatário do Peixe não desistiu do centroavante, que é prioridade do técnico Jorge Sampaoli. Insistente por um desfecho positivo nas negociações, o Sampaoli mantém contato com o Ricardo Oliveira, que apesar de estar satisfeito em BH, não é contrário a um retorno ao Santos. Nesta quarta-feira, após a derrota do Santos para o Vasco, o Sampaoli voltou a enfatizar a sua vontade de ter Ricardo Oliveira no elenco. O Ricardo Oliveira teve duas passagens pelo Peixe em 2003 e em 2015 e foi até o final de 2017, quando deixou o clube e acertou com o Galo. Nesta temporada, ele fez 12 gols em 17 partidas disputadas. Eu acho que esse desfecho Ricardo Oliveira e Santos não vai ter um final positivo para a equipe do Peixe, até porque, como eu já disse em outros vídeos aqui, o presidente do Galo não está disposto a liberar o Ricardo Oliveira, porque o Ricardo Oliveira é um jogador que também é indispensável para o Galo, é um jogador que está fazendo diferença no Atlético, está marcando gols até o Galo ser eliminado da Libertadores. O cara tinha muito gol na Libertadores, então eu acho que vai ser muito difícil para o Ricardo Oliveira sair do Atlético. Ele disse que está feliz e disse que quer ficar, ponto. Só que aí tem uma outra interrogação. Pesa o fato do Ricardo Oliveira ter feito uma história no Santos? Na minha opinião, isso pesa. Pesa e muito. Porque o Ricardo Oliveira tem uma história no Santos, fez uma história bonita, ganhou títulos pelo Peixe, então eu acho que isso tudo pesa sim na consciência do cara quando ele foi escolher. Outro quesito que pesa bastante também é o fator Jorge Sampaoli, que é um técnico com que todo jogador gostaria de trabalhar. Então eu acho que esses dois fatores pesariam ao favor do Santos. Só que aí também entraria salários. O Ricardo Oliveira ganha 600 mil no Atlético e mais um bônus por gol, que a gente não sabe ainda quanto que é esse bônus por gol. No Santos ele fecharia um contrato de produtividade, ganharia 300 mil por mês, mais 20 mil por gol. Então eu acho que seria muito mais vantajoso financeiramente para o Ricardo Oliveira permanecer no Atlético, porque ele iria perder 300 mil por mês para ir jogar no Santos. Aí também vai na cabeça do cara, se o cara não ligar para dinheiro e só quiser jogar futebol, o cara vai. Se o cara ligar para dinheiro, ele fica no galo. Mas eu acho que é muito difícil essa negociação se concretizar, até porque o Ricardo Oliveira está bem, tem contrato até o final de 2020. Então eu acho que é muito difícil ele sair do Atlético para ir para o Santos, fechar um contrato de produtividade agora. Eu acho muito difícil de acontecer, porém como todo mundo sabe, como eu já disse muitas vezes aqui no canal, futebol é uma caixinha de surpresas e tudo pode acontecer. A gente vai ver nos próximos dias o que vai acontecer. O galo também está atrás de um técnico, está cheio de problema na cabeça, o Campeonato Brasileiro está chegando aí e o galo tem muita coisa para resolver ainda, e ainda mais essa bomba nas costas do presidente, né? Mas aí, mais informações sobre esse caso do Ricardo Oliveira, eu venho trazer para vocês aqui no canal. E para ficar por dentro de todas essas novidades e muito mais outras novidades, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que está rolando. E não se esqueça também de deixar esse like marotaço aqui no vídeo, que isso ajuda bastante a gente aqui dentro do YouTube. O vídeo vai se andando por aqui, espero que tenham curtido. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.